O dia das crianças é sempre bom demais Todo ano em outubro eu ganho um presentim Mulher na rua me dá bala pra chupar E no saquinho de cosme dama eu tenho pirulitim Vou comer tudo, mas minha mãe não deixa pra não estragar meus dentes todos Ela pegou meus doces e a minha bala escondeu no guarda-roupa Porque nessa casa, mano, eu nada posso Quero comer, minha mãe disse que não pode Minha mãe dormiu, prepara, o pai tá esperto Vou pegar minhas bala que tão no pote Abre a porta pra pegar meus docinhos Aí quando eu peguei o pote caiu de lá Quebrou tudo, a minha mãe vai me partir Eita, ela começou a acordar Antes que ela acorde eu vou me esconder No esconderijo, bom pra ela não achar Esse daqui tá bom, gente, protege aí E a mamãe não pode me encontrar Cês viram seu irmão por aí? Cês viram? Tô atrás dele Ele quebrou o pote, desceu correndo, cadê ele? Cês viram ele? Cadê? Cadê ele? Meu irmão? Ah, ele tá... Ai! Não mãe, tá aqui não Oxi, nem vi o irmão hoje Nem vi, não, não vi não Tá bom então, mas quando cê vê ele cê fala pra mim Que eu tô atrás dele E tava aqui com nós Mas não tá mais com nós E quebrou um pote meu Mãe, acho que ele tá pra lá Manda esse doce aí pra nós Quem te salva aqui foi nós Cês viram esses doces são meus Nada pra vocês não dar Mãe, tá aqui com nós Fala não, velho Tá aqui embaixo de nós Segura ele pra eu Que a mãe tu vai me dar Mãe, tá aqui com nós Fala não, velho Tá aqui embaixo de nós Segura ele aí pra eu Mãe eu vou te livrar Mais uma praia, mais uma praia, mais uma praia Vem de semana, e eu em casa Tá mó calor aqui, vira ou praia Os castelinhos fazemos a boia E o mar deve ser mó, muita hora Vem ajudar a mãe aqui, meu bem Só ajuda o campo pra praia com alguém Mas filho de ainda mãe não tem Tô nem aí, como deu certo, mas quem? Tá mancada, que desmaia Maia, 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 maia Oxi, onde é que eu tô, mano? Você tá na praia Eu tô na praia, velho Praia, 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 eu tô na praia Minha primeira vez na praia E ela não tem fim, não para Aqui dá pra correr, jogar bola Cuidado que aí você atola Tira a camisa, você também Tô com vergonha, porque eu tô comendo Tô com vergonha, porque eu tô comendo Tô pesando mais de cem Verdade, pai, então eu vou tirar Olha a onda Isso que é praia Praia, 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 praia Eu amo a praia Mano, olha o tamanho dessa areia, velho Olha o tamanho desse baio Muito grande Essa areia é muito fofa Uma vamo nada Entra na água Água Água, 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 água Oxi Cadê a praia? Cadê os meninos? Ah, velho Foi toda imaginação na minha cabeça, mano Eu não sabia, velho Mais a próxima Deixa o like Se não ter no cai Todo mundo dança, menos eu A velhinha de muleta dança bem melhor que eu Sério, já tentei pra valer E até minha cachorra acha que o pior sou eu Já tentei no TikTok, só que lá não deu Já paguei pra aprender e o professor me devolveu Só que tem uma festa, gato, convite me deu Disse que quer dançar agarradinho Com o humano eu tô lascadinho Já tentei de tudinho Mas avistei uma lâmpada, esfreguei, saiu um gênio Fala aí, maluco, tem direito a três desejos, yeah Eu só queria tá dançando Só isso aí Então eu te mostro porque eu sou o rei da dança Eu tenho gingado e danço muito e as gatinhas só me amam Me ensina aí Tô te ensinando, passa sim Joga a mãozona, o passo do robô é bacana E se não der certo, usa a ginga no balanço só da pança Isso aí não dá certo não Da pança Oxe Pança Peraí, essas meninas gostam da pança? O que é isso, rapaz? Oi, Juan, hoje é seu dia, vem com eu Mano, eu quase desistindo, só que o Uber apareceu Ele desceu e dançou pra valer Pedindo pra gente entrar e dançando Aí as mim foi responde Isso não é normal, todos dançam, menos eu Dentro do Uber, nas mãozinhas quase que o Uber bateu Ô, ó o trânsito aí, irmão Pronto, já chegamos, eu pedindo ajuda a Deus Todos tava dançando lá no lugar, menos eu Vai, Juan, meu amiguinho É só usar o gingadinho Se é louco, eu não consigo Tchau, tchauzinho Nananina, não cê vai lá dançar do seu jeito, yeah Eu vou viver dançando nos passinhos Chama pra dança que do meu jeito balança Chama geral nessa loucura, solta o passinho da pança Eu vou viver dançando nos passinhos Chama pra dança que do meu jeito balança Chama geral nessa loucura, solta o gingado da pança 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 Dança, gatinho, dança Meu vizinho do lado é um bruxo encantador que joga pediço Os meus pais não acreditaram quanto eu contei Nem meus amigos que eles voltam as magias com sua varinha e isso é verdade Eu vi isso ontem mesmo, chamei meu irmão e depois se eu disparo Essas coisas é só eu que vejo e mesmo não sabendo já sei da verdade É que esses dias ele trouxe um burro Lá pra casa e todos comiu Eu tentei falar chamar eu de louco Pra não comer ninguém obedeceu E meu irmão virou um cabalo doido E minha mãe virou uma rã Rã, rã, rã Meu pai um amor desverdei bem gordo E achou que o impostor era eu Agora tão todos trancados, mano, tô lascado, é por resolver isso Eles tão todos encantados, tão enfeitiçados, vou tirar o feitiço Que enfeitiçou minha família, agora sim do show, eu bravo de verdade Vou resolver agora mesmo, já que ele saiu, agora vai voltar tarde Vou ler o muro da casa, não tô vendo nada, só tem copo e balde Só que ele voltou antes como Ainda bem que daqui não veio Mas ele abriu uns potes doidos Olhou pros lados, depois se escondeu E meu irmão virou um cabalo doido E minha mãe virou uma rã Rã, rã, rã Meu pai um amor desverdei bem gordo E achou que o impostor era eu E meu irmão virou um cabalo doido E minha mãe virou uma rã Rã, 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 rã Meu pai um amor desverdei bem gordo E achou que o impostor era eu E achou que o impostor foi E achou que o impostor era eu E achou que o impostor era eu E achou que o impostor era Rusia Obrigado.